O que estás abandonado E a vida para ti já não faz nenhum sentido É envolver-te lentamente e agora estás perdido É droga, é droga, é droga que está a fazer sofrer Estão, estão, estão jovens que estão por aí a morrer É droga, é droga, é droga que está a fazer sofrer Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer São famílias destruídas e nada podem fazer A droga é muito mais forte, não a conseguem vencer Jovens tendes de lutar para a droga combater Desviai burro nacional, só assim podes viver É droga, é droga, é droga que está a fazer sofrer Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer É droga, é droga, é droga que está a fazer sofrer Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer Tu que estás abandonado Pura droga, é droga, é droga que está a fazer sofrer Tantos, tantos, tantos jovens estão por aí a morrer Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer Legenda Adriana Zanotto